Nesta quarta em Empoliana Moça, alunos do colegial debatem sobre aprendizado durante a websérie. Davi apresenta Tânia para Gleice e Dona Branca. Sérgio suspeita de traição de Joana. A cantora Anne Gabriele participa da trama. A equipe da websérie pensa em fazer uma estreia digna de Hollywood. Vinícius recebe Raquel em sua casa. Magabelo procura Pinóquio na rua e se depara com os malandros. Alunos do colegial debatem sobre aprendizado durante a websérie. Davi apresenta Tânia para Gleice e Dona Branca e mostra o clube do Laço Lilás para a escritora. Sérgio suspeita de traição de Joana e tenta bisbilhotar no celular da esposa. A cantora Anne Gabriele participa da trama, interpretando a si mesma. Luca Tuber chama Anne para participar da final do reality dos estagiários como convidada especial. A equipe da websérie pensa em fazer uma estreia digna de Hollywood. João dá a ideia de todos irem à casa dele após a aula para se programarem para a estreia. Poliana deseja que o encontro seja em sua casa ao invés de ser na residência de João. Song provoca apontando sob proibição de Otto. Vinícius recebe Raquel em sua casa. O estudante de medicina se oferece para ajudar em matéria da faculdade. Magabelo procura Pinóquio na rua e se depara com os malandros Raposo e Gatuno. Eles falaram que avistaram Pinóquio, mas que desejam um preço pela informação. O que é isso?